Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais Tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao trás e à eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao trás e à eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E das estrelas que esquecemos de contar Da primeira vez era a cidade Da primeira vez era a cidade Da segunda ao trás e à eternidade Agora eu já sei Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E a eternidade vem nos envolver E a eternidade vem nos envolver E a eternidade vem nos envolver Obrigado.